Salmo 128, o texto diz assim Bem-aventurado, um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Pois comerás do trabalho das suas mãos, serás feliz e tudo te irá bem Tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa Eis que assim será abençoado um homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoará desde Sião E tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida E verão, vocês verão, os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel Seus lindos, eu amo vocês Eu vou esperar por você Eu vou esperar por você Nós queremos dizer que a Tainá passou a ser já há muito tempo a nossa neta predileta E nós estamos muito felizes hoje aqui com a presença desse público maravilhoso aqui Esse lugar lindo aqui e nós queremos dizer que nós estamos muito felizes Porque o Bernardo é um menino que nós ajudamos a criar Vamos dizer assim, porque ele perdeu o pai ainda bem novo ainda E nós tivemos participação com muito prazer, com muita alegria de poder ajudar E encaminhar ele hoje, ele é um pastor e a gente se sente honrado e feliz Com a presença dele aí como pastor e a Tainá também como já uma pastora também E a gente fica muito feliz É um casal maravilhoso e a gente está muito feliz hoje aqui E participar das cerimônias do casamento do Bernardo e da Tainá E a gente fica muito feliz hoje Meu Deus Chegou o meu grande dia O coração está como Meu Deus Meu Deus Como esse dia foi sonhado Ai posso falar muito não, vou começar a chorar Estamos indo a caminho da pousada Pra me produzir Ficar bem linda Pra meu amor E é isso Ah Jesus é bom Quando a pessoa faz um juramento e invoca alguém maior que ela Sem dúvida o juramento implica uma obrigação Deus também se comprometeu por meio de um juramento Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior Jesus já entrou ali por nós Ele se tornou nosso eterno Eu sou muito nervoso Eu sou muito nervoso Caminhando para o meu maior sonho Ai Senhor Eu sou muito nervoso 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 Meu Deus Eu sou muito nervoso A CIDADE NO BRASIL 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 Nesses quase três anos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NOS DESERTOS NOS PROCESSOS NÃO FORAM POUCOS NÃO FORAM FÁCIS FOMOS FORJADOS E HOJE PODEMOS DECLAR EBENESER CRISTO ATÉQUI DO Ziploc VALE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OFIDA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CERTEZA DE SABER MESMO SEM PODER VER QUE DEUS ESTÁ SORRINDO AGORA CELEBRANDO ESSE MOMENTO A CERTEZA QUE A PRESENÇA BEGOS ESTÁ neste lugar a certeza que Ele reina sobre a nossa aliança. Eu prometo a partir de hoje demonstrar o quanto eu amo a Deus, principalmente amando você. Eu prometo a partir de hoje demonstrar o quanto eu honro a Deus, principalmente honrando você. Eu prometo a partir de hoje demonstrar a minha entrega a Deus, principalmente me entregando por amor a você. E que a gente nunca se esqueça, o amor como um rio encontrará sempre um novo caminho toda vez que encontrar um obstáculo. Esse novo e vivo caminho se chama Jesus, Ele sempre será a nossa saída. Que Deus receba a glória que lhe é devida através da nossa união. Que Deus se alegre com cada um dos nossos dias. Que nossos filhos sejam profetas das suas gerações. E que tudo a ponte para Ele, até que Ele venha. Pois dê-lhe, por Ele, para Ele. São todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Com você descobri que a melhor coisa da vida é amar. E eu vou te amar até o fim. Eu nasci para amar a Deus. E eu nasci para amar você. Eu te amo. Nossa, para sempre a gente finalmente chegou. Há um ano eu vim escrevendo os meus votos. Mas faltando um mês eu mudei quase tudo. Porque nós enfrentamos tantos desafios juntos. Que tanto nos fizeram crescer, nos fortaleceram. E eu percebi que eles também foram um capítulo importante da nossa história. Foram meses de oração, de choro, de esperança, de crise, de convicção. De ouvir opiniões contrárias, mas permanecer crendo na opinião imutável que nunca falha. A do nosso Pai. Não fazíamos ideia de como seria, mas uma certeza tínhamos. Nós veríamos a fidelidade do nosso Deus. Eu quero começar te contando uma história que eu acho que nunca te contei. No dia que eu me converti, o Senhor enviou uma pessoa para me liberar uma palavra profética. Dentre coisas que ela me disse, uma delas foi. Tainá, eu te vejo como uma princesa. E eu vejo um príncipe separado para você. Não se preocupe, porque Deus vai te dar um príncipe. E eu confesso que eu achei isso bem cafona. Porque, na verdade, eu não tinha expectativa alguma nessa área. Mas Jesus me alcançou, desconstruiu toda a imagem distorcida que eu tinha. Curou minhas emoções e me mostrou através de você o que é ser um homem, segundo o coração de Deus. Em você, vidinha, eu encontrei o sonho que nunca havia sido prioridade na minha vida. Constituir uma família. Você ressignificou não só o padrão na minha vida, mas também a palavra amor. O amor com A maiúsculo. O amor que é a expressão de Cristo. O amor que tem frio na barriga, mas que também tem propósito. O amor de 1 Coríntios 13, que está gravado nas nossas alianças. O amor que é paciente e bondoso. Que anda acima de qualquer desafio. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E falando sobre amor, eu quero te falar algumas coisas que eu amo em você. E agora eu vou para o celular, porque não deu tempo. Eu amo esse seu olhar apaixonado para mim. Permanece até hoje, como nos primeiros dias. Amo o quanto você me impulsiona e acredita em mim. Amo sua extrema dedicação com tudo aquilo que tem valor para o Senhor. Amo ter a certeza de que você vai ser o marido mais incrível desse mundo. E o pai mais incrível também. Amo suas gargalhadas, que instantaneamente me dão vontade de rir. E amo até suas tatuagens, que parecem que foram feitas na cadeira. Amo o fato de você detestar certas coisas, tipo sertanejo. Mas vou saber que eu adoro você cantando o último volume, só para me deixar feliz. Eu nunca passei um dia sequer sem ouvir um eu te amo, você é o amor da minha vida. E nunca imaginei receber tamanha graça e bondade de Deus assim. Eu prometo, meu amor, sempre te encorajar a liderar os sonhos do nosso pai. E prometo estar celebrando contigo o cumprimento de cada um deles. Prometo te honrar, ser sua auxiliadora e por de seguro. Eu sei que eu vou errar, acertar, errar de novo. Mas eu prometo ser uma mãe aprovada aos olhos de Deus. E todos os dias me dedicar a ser uma esposa ao uso da palavra. Prometo sempre deixar a nossa casa com cheirinho de café fresco. E te convencer a termos um chihuahua. Talvez dois, talvez três, quatro. Acho que esse já deu check. Eu prometo te lembrar todos os dias o que o pai vê quando olha para você. Prometo no dia mau erguer a oração. E continuar rendendo toda a minha fé àquele que está indo sustentado até aqui. Eu prometo te amar com todo o meu coração até o meu último dia. Prometo preservar e regar a nossa aliança. E fazer o que estiver ao meu alcance para te fazer o homem mais feliz desse mundo. E então hoje a profecia se cumpre. E finalmente ela fez todo sentido para mim. Nunca se tratou de conto de fadas, mas de reino. Hoje a princesa que não é tão princesa assim. Se casa com um príncipe que não é tão príncipe assim. Mas para sempre seguiríamos juntos. Comprometidos em nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso reino. E a gastar toda a nossa vida proclamando aquele que a adivinha. Obrigada, vidinha, por ser a comprovação de que vale a pena esperar. E escolher viver a boa, agradável e perfeita vontade do pai. Obrigada por ser o meu melhor amigo e o meu grande amor. Que se dê início ao maior propósito de Deus na nossa vida. Com o melhor presente de Deus na minha. Você, te amo. Como é bom amar, né? Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Quando vocês se verem, vocês vão ver Jesus primeiro. E o amor de Deus, Ele é tão bom, é tão grande. Que é só porque Ele nos ama que a gente consegue amar. Depois de muitos anos, a gente ama mais e mais e mais e mais. E esse amor é renovado porque Ele é o amor. E nós vamos orar por você. Será que você pode estender suas mãos? Comece a profetizar, abençoar essa família que hoje está nascendo. Que nós tanto amamos. Senhor, neste dia escolhido por Ti. Nós selamos essas alianças. Nós consagramos este lar ao Senhor. Bernardo e Tainá. São abençoados com as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. Nós selamos o Teu reino estabelecido nesta casa. Profetizamos, Deus, a Tua prosperidade. Profetizamos a Tua fidelidade. Nós repreendemos a enfermidade. Que os ventos contrários possam cessar. Tempestades sejam acalmadas pela Tua palavra. E que essa aliança, primeiro firmada no Senhor, seja estabelecida nesta tarde. Nos corações que nós tanto amamos. Em nome de Jesus. Amém. Senhora Mota. Então, nos foi dado que Deus assim. Nessa autoridade. E abençoar vocês. Como ministros do Evangelho, nós queremos declarar, como eu gosto de dizer, para o céu ouvir, para a terra ouvir, e para o inferno ouço alto e bom som. Nós declaramos vocês, a partir de agora, marido e mulher. Pode beijar a noite. A noite. A noite. A noite. A noite. Amém. Mighty God, you are the foundation I stand upon The reason I'm alive to sing this song And I'm so thankful, forever thankful For the breath of life you breathe Your fearlessness gives me confidence In the face of the unknown It's the peace in my soul You're uncontainable Love is unchangeable Fully capable of doing the impossible Jesus, I love the way you breathe Hold on Oh Jesus, I love the way you breathe Oh, 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 oh My God, you are the foundation I stand upon Nós fazemos parte do dia mais lindo que começou. O lar, a família, o reino de Deus estabelecido no presente e estabelecido no futuro. Que o próprio Deus já está escrito e determinado para a vida de vocês. Nós estamos muito orgulhosos de fazer parte desse momento, se sentindo privilegiado, né, Mari? Amém. De ter participado desde o início de tudo. Verdade. Nós amamos vocês. Aleluia. Que bom poder olhar um pouco aqui para o futuro e ver que deu certo, né? Vocês estão vivendo aqui tempos maravilhosos. Nós amamos vocês. Vamos embora. Vamos à frente. Que presente de Deus é saber que mesmo no futuro nós estamos assim, ó, aliançados em Deus. Nós amamos vocês. Amém. Amamos vocês. Um beijo. Bernardo, Tainá, estou felicíssimo. O que eu mais queria na minha vida é ter um gerro que nem você. Obrigado. Um beijo. Falei que eu ia falar porra. Ah, então. O que eu posso acrescentar de tudo que eu já falei? Lógico, eu estou muito, muito feliz. As pessoas brincam comigo que eu ajoelhei no milho. Porque Bernardo é um gerro assim maravilhoso. Então, além de tudo, a minha filha está muito, muito feliz também. Eu sei que eles foram assim, feitos um para o outro. Eles se amam e isso está dando uma alegria incrível. O casamento foi maravilhoso. Acho que o sonho deles, acho não, tenho certeza. O sonho deles se realizou. E a gente, eu estou muito feliz. Ficamos muito emocionados. E eu desejo todo o bem, toda a felicidade do mundo para vocês. Eu amo vocês, meus filhos. Tainá e Bernardo, desejo para vocês uma vida incrível. E só está começando os melhores dias da vida de vocês. E quero dizer que vocês podem contar sempre comigo, para tudo que vocês precisarem. É só o começo, tá? Vai ser tudo lindo, maravilhoso. Estejam sempre juntos. Nunca durmam zangados, tá? Isso é fantástico, tá? Deus é bom. E já deu tudo certo. Um beijo. Amo vocês. É difícil falar alguma coisa para vocês, porque eu tive o privilégio de acompanhar cada passo. Posso começar de novo? Tá. E aí, B, tá? E até é difícil falar alguma coisa para vocês. Eu sou muito privilegiado de poder ver a fidelidade de Deus na vida de vocês. Já chorei litos, acho que dá para perceber pela minha cara. Mas, cara, o que eu falo para vocês é continuem sendo exatamente quem vocês são. A gente vê a fidelidade de Deus na vida de vocês no ontem, no hoje. E eu tenho certeza que vai ser assim para cada um dos dias que vocês vão viver. Eu amo muito vocês. De mais, de mais, de mais. Contem comigo para tudo. Beijo. I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Oi, gente. Noivinhos, casadinhos, na verdade. Queria parabenizar vocês. Dizer que eu amo muito vocês. Eu sei que a vida de vocês vai ser muito próspera. Que tem muita gente que torce por vocês. Que vocês sempre vão transmitir o amor e a felicidade que vocês transmitem ainda hoje, né? E é isso. Desejo uma vida de muita felicidade para vocês. Um beijo. I saw the light, no more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. E aí E aí E aí E aí